Música O TST reconheceu o enquadramento profissional de um auxiliar de cinegrafista que havia sido contratado como assistente de segurança pela Agência Goiana de Comunicação. Quando ele começou a trabalhar, em 1980, não havia concurso público. Por ter sido desviado para a função de auxiliar de cinegrafista, o trabalhador recorreu à justiça pedindo diferenças salariais. O apelo foi aceito pela primeira turma do TST. A relatora, ministra Dora Maria da Costa, considerou válido o contrato de trabalho. Isso porque até a reformulação da Constituição, em 1988, não havia obrigatoriedade de concurso público. O empregado foi então reenquadrado como auxiliar de cinegrafista.